Eu me chamo Ricardo Oliveira, sou o Game Designer, Project Manager e Label Designer de Pokora Studios. Olá, sou a Luana e sou a UI Designer e a Lead Artist do Pokora Studios. Olá, eu sou o Gonçalo e sou o Sound Designer do Pokora Studios. Olá, eu sou o Marcos Engelhardt, o programador principal do vídeo sobre Cookmania. Esta ideia surgiu-nos de um projeto que aconteceu no primeiro ano, onde ele teve a ideia e nós então decidimos desenvolver esta arte. A estética do jogo é influenciada pelos cartoons dos anos 50 e pelo jogo Cuphead. Nós achamos que, tendo em conta o tema, uma estética de cartoons ia encaixar muito bem e ia ficar muito único da parte do jogo. Em termos de som para o jogo, procurei uma estética mais bubbly, mais cartoony. Tendo até usado talheres e utensílios de cozinha para a música principal do jogo, para ser algo um bocado diferente e único. Em termos de mecânicas, inicialmente só nas reuniões ficou só para o Windows, em que seria um jogo de ritmo side-scroll. Mas ao que o personagem pode ir entre três faces para derrotar os inimigos ou tentar desviar. Mas se tentar desviar, vai perder o multiplicador do highscore. E como se ganha o highscore? É simples ao matar os inimigos. Claro que com a faca. Claro que algo para não ser sempre monótono, podemos matar com a canela. que o Brom, o nosso personagem principal, utiliza. E depois também fizemos um pequeno porto para o mobile, que a principal diferença, em vez de ter três faces, tem apenas um, em que uma opressão, em que uma opressão, em que uma opressão, se nascem, não pode ser daí. Decidemos isso, para que ficou aumentado, para ser, ter apenas dois botões, em vez de termos botões até estúbal. A minha maior dificuldade foi mesmo conseguir fazer com que a ideia funcionasse, porque nós tínhamos muitas dificuldades no início, para conseguir com que ela ficasse coerente. Eu diria que as minhas maiores dificuldades foi na parte da animação. As animações dos cartoons dos anos 50 são muito óbili e muito engraçadas. E acho que, devido à dimensão dos nossos bonecos, era um bocado difícil inserir essa parte das personagens, mas acho que, no fim do produto, conseguimos o objetivo. Em termos de dificuldades, que eu me preparei com quando estava a fazer o sound design do jogo, seria mais tentar manter a temática e o som poesos um com o outro, mas, de resto, foi tudo bastante fácil, bastante fluido. Em termos de problemas, como era algo que nunca programei, tive que sair um bocado da minha zona de conforto. Claro que, com a ajuda dos documentos do Unity, e também dos meus outros colegas, meus programadores, consegui ultrapassar as dificuldades e também todos os desafios que me foram entregues por mim. Temos sempre alguma coisa, podemos fazer polis, ou sempre há um bug em que passamos dias ou até semanas, e quando vamos saber, era algo mais estúpido, que perdemos muito tempo. Para o próximo semestre, nós iremos fazer o level do boss, iremos realizar mais animações, talvez criar mais mecânicas, mas poucas, e será isso. Fiquem todos ao canal, se quiserem acompanhar a evolução do Cookmania. E, vejamos.